A ideia desse restaurante em Goiânia é montar um cenário perfeito para atrair os casais mais apaixonados e exigentes diante da pandemia. Foi preciso se readequar às normas sanitárias rígidas, sem perder a criatividade para deixar um ambiente bem romântico no dia dos namorados. O que a gente quis fazer é preparar todo o ambiente para que a hora que ele chegasse, não achasse aquilo que acha sempre aqui. Então a gente preparou tudo com muito carinho, com um detalhe super especial que eu tenho certeza que eles vão amar. Se o casal preferir um encontro mais reservado, tem uma opção bem atrativa para deixar o dia dos namorados bem mais romântico em casa. O restaurante teve a ideia de oferecer também, pelo sistema delivery, um kit para decorar a mesa durante o jantar, deixando o momento a dois bem mais especial? Sim, é isso mesmo que nós pensamos. Além de você ter um ótimo cardápio, você também vai receber o kit com duas velas, pétalas e rosa. E também a opção do balão. Tudo isso você pode incluir na sua noite especial em casa. Para evitar aglomeração, o restaurante optou em atender apenas por reserva. Cada mesa terá somente dois lugares, o que vai deixar o ambiente mais aconchegante embalado por uma boa música ao vivo. A minha caixinha de pedidos está cheia e eu acredito que é isso que faz a grande diferença, é a gente conseguir realmente tocar no âmago da alma. O restaurante é especializado na cultura argentina. Por isso, o cardápio promete ser outro atrativo para conquistar os paladares mais exigentes. Os proprietários do restaurante pensaram em cada detalhe para deixar esse dia ainda mais especial. Principalmente o cardápio do dia. Vocês aqui oferecem 12 tipos de pratos diferentes, mas tem dois que serão especiais para o dia dos namorados. Isso, Douglas. A gente trouxe o bife ancho e o bife de chorizo para o dia dos namorados, pensando nos casais que geralmente os homens preferem o bife ancho e geralmente as mulheres preferem o bife de chorizo. Eles são dois cortes tipicamente parrilheiros, tipicamente argentinos. E a gente trouxe ele para o dia dos namorados porque são pratos mais leves e também muito saborosos. O dia dos namorados é a data mais importante para bares e restaurantes. O movimento chega a ser maior do que o dia das mães. Em 2020, o setor ficou fechado devido à pandemia. Amargou um prejuízo incalculável. Este ano, eles esperam um movimento considerável, respeitando todas as normas sanitárias. A gente respeita as pessoas cumprindo espaçamento, cumprindo... Nossa equipe é treinada para cobrar a máscara quando levanta para ir transitar dentro do restaurante. Aferição de temperatura, 2,25 metros de espaçamento de mesa. Porque a gente acredita que cumprir o decreto é uma norma nossa com a sociedade também, não só com os governantes. Diante de tantos desafios, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, lançou uma campanha pelas redes sociais pedindo que os clientes dê preferência nesse dia dos namorados para os estabelecimentos que se preocupam em seguir as regras. Nós pedimos para que as pessoas frequentem e dêem preferência para as casas que estão, de fato, cumprindo com as normas e os protocolos de segurança do combate à pandemia. E também nós acreditamos que a própria natureza do próprio dia dos namorados favorece o ambiente de... que não haja grandes aglomerações desordenadas.